Olá meus amores, tudo bom com vocês? Pra quem ainda não me conhece, sou a Pincela Joana e no vídeo de hoje eu vou falar a receitinha, vou mostrar pra vocês a receitinha de hidratação caseira de maionese. Uma hidratação super rápida, prática e super fácil de fazer. O resultado é esse, cabelo hidratado, macio e maravilhoso, eu adoro essa hidratação. Então se você quer saber o passo a passo dessa hidratação, e eu não posso me esquecer de falar que é uma hidratação liberada pra todos os tipos de cabelo. Então se você quer saber, quer hidratar seu cabelo, deixar seu cabelo macio, hidratado e brilhoso, continue assistindo esse vídeo pra você ver o passo a passo. E eu já volto. Beijo! Vocês estão vendo que o meu cabelo tá detonado, né? Se o seu cabelo está igual o meu, precisando voltar o planeta Terra, a hidratação de maionese e azeite é perfeita e vai te ajudar como ela vai me ajudar hoje. Você só vai precisar de 3 colheres de sopa de maionese e 3 colheres de sopa de azeite, gente. Olha só, 2 produtinhos fáceis que provavelmente você tem em casa, super fácil. Misture bem o azeite e a maionese e tenta deixar uma textura bem homogênea. E com o cabelo lavado apenas com shampoo, você vai separar em mechas para poder facilitar a aplicação e vai aplicar a misturinha de azeite e maionese em todo o cabelo. Em toda a mecha, enluvando bem, passando bem nas pontas, no comprimento do cabelo. E isso você vai fazendo esse processo em todo o cabelo. Feito isso em todo o cabelo, é hora de cobrir o cabelo, deixar o cabelo descansar. Eu gosto de usar o papel alumínio, gente. Se você tiver uma touca, a sua de preferência, use sua touca. Eu deixo descansar por 30 minutos e após esse descanso, é só enxaguar bem o cabelo e passar o seu condicionador de costume, seu condicionador preferido. Ah, eu não ia mostrar minha finalização. Vocês estão vendo que eu já estava já quase finalizando, já quase terminando quando eu resolvi gravar para vocês. Só para vocês terem uma ideia de como eu finalizo o meu cabelo na fitagem. Mas não se preocupe que eu vou fazer um vídeo bem completinho para vocês ficarem por dentro da minha finalização de fitagem. Voltando ao assunto, eu começo dando uma molhadinha com água e depois passo um pouco do creme de pentear da Salon Line e desembarasço pouco o cabelo, né gente? Porque precisa desembarassar. E depois eu passo o ativador de caixos da Salon Line e começo a enluvar e já faço a minha fitagem. Vocês estão vendo que os caixinhos já começam a ficar bem definidos. Que coisa mais linda! É sempre bom dar aquela balançada no final para soltar um pouco os fios. Eu acho legal. Não reparem no creme no meu rosto não, tá gente? Pelo amor de Deus! E como está muito frio, gente, não tem como deixar o cabelo secando naturalmente. Eu deixei ele secando uma hora naturalmente e depois eu usei o secador, né? Senão eu ia dormir com o cabelo molhado. Ah, o secador eu usei na temperatura média, tá gente? Não se esqueça, senão você pode danificar o seu cabelo. Agora sim meu cabelo voltou para o planeta Terra. E aí, meus amores? Vocês gostaram do vídeo? Me conta! Conseguiram pegar direitinho o passo a passo, as informações? Vocês vão fazer em casa? Se você testar essa hidratação em casa, me avise. Me fale se você gostou dessa hidratação. Isso é importante para mim. Para saber que vocês estão curtindo minhas dicas. E se você ainda não deixou seu like para mim, deixa seu like para mim. E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal e ative o sininho para você ficar ligado nos próximos vídeos. Eu espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo.